Olá, maltinha! Sejam bem-vindos ao nosso canal de YouTube. Vamos falar sobre os títulos dos filmes em Portugal e no Brasil. Vamos falar sobre mais engraçados. Aconteceu nos cinemas. Estão diferentes. Bora lá na site da internet. Vosso instante. É nada para fazer, pois não. Bora lá. Este filme no Brasil, um estranho noninho, ganhou um Oscar nomeados nos anos 70. Em Portugal, virou voando sobre um nino de cucos. No Brasil, curtindo a vida doidado. Em Portugal, virou o rei dos gaseiteiros. Porquê o rei dos gaseiteiros? Eu me acho muito engraçado. Casamento grego. Quê? Casamento grego. Vamos falar sobre os filmes de casamento mais gregos no mundo europeu. Vocês deem no Brasil, está diferente. Viram-se em Portugal? De falar o filme virou engraçados? É? Viram-se gregos para casar? Qual é? É um filme de animação à nossa infância. A nossa infância, enquanto acreditámos nos brinquedos, falamos pela nossa infância. O título é o Toy Story, original em inglês. No Brasil, Toy Story, um mundo de aventuras. Em Portugal, o filme virou o Toy Story e os rivais. Porquê os rivais? Internal Sunshine, original, um filme animação em 2004. Vocês, no filme de comédia, Internal Sunshine, um filme de Jim Carrey, em inglês e original. Em 2004, em 2004, no Brasil, virou brilho interno de uma mente sem lembranças. Em Portugal, o despertar da mente. No Brasil, como se chama o filme, é engraçado, duro de matar. Em 1988, em Portugal, virou assalto ao Reino de Céus. Homens brancos que não sabem enterrar. Escolheu o filme de basquetebol no Brasil. Em Portugal, virou branco não sabe meter. Inglês, original, White Man Can Jump. Um novo filme clássico. Primeiro experimentar quando eras nascido. Em vocês, um universal filme de cinema. Um filme clássico, Alfred Hitchcock, Vertigo, em inglês, original. Um corpo que cai em 1958. Em Portugal, virou, transformou-se. A mulher que viveu duas vezes. Então, vocês, no inglês, esta imagem, este filme, no filme de inglês, The Godfather, em inglês, e isto é no Brasil. O poderoso chefão. Um clave, filme clássico. Inspirado, virou, acabou. O padrinho. O que é o padrinho? Em Portugal, um filme clássico, Marlon Brando. Às vezes, de vocês. Eu vou poder dizer sim. O que é isto, mano? É um filme comédia, como chama o filme, no Brasil. Recém-Casados, em 2003. Estreou em Portugal, em virou no filme. Casados de fresco. E blusa absolutamente engraçado. Porquê? Em Portugal, sacanas sem lei. É no Brasil, bastardos inglorios. Original inglês, inglorious bastards. E está aqui. Isto é em contraste. Já contrei. Este filme, é uma boa pessoa. E, sacanas sem lei. É, acho muito engraçado. No Brasil, o nome do filme, a garota no trem. Em Portugal, virou, a rapariga no comboio. Em inglês, original, Fast and Furious. No Brasil, como chama o filme, Felosos e Furiosos. Em Portugal, velocidade furiosos. Não. Não. Se inscreve aqui no canal. Vocês esperam tão gostar muito dos filmes do Brasil. É importante, se inscreve aqui no canal. Deixe o meu like. Gostaste nos filmes. E tu, o que aprendeste a este filme? Qualquer esta coisa engraçada. No cinema, os filmes engraçados, nos títulos dos filmes, em Portugal, no Brasil. Espero, espero, te dão gostar muito. Tchau. Até o próximo vídeo.